Nós ouviremos agora, então, as experiências de comunicação dos projetos FI da Acção. Essas experiências serão contadas pelo Giovanni Filho. Ele quer baixar em comunicação social pela Universidade Federal da Paraíba. Linda a universidade, que saudade. Ele já atuou como editor-chefe, repórter e apresentador nas principais emissoras de TV do Estado, com aquele sotaque lindo que a gente adora. Possui ampla experiência na área de assessoria de comunicação e gerenciamento de crise em empresas públicas e privadas. E, desde 2016, vem atuando em projetos e programas apoiados pelo FIDA no Brasil, como assessor de comunicação e também no gerenciamento de redes sociais. Boa tarde, Giovanni. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Entre idas e vindas, que eu fiquei em assumir a comunicação de três projetos do FIDA. E, quando eu comecei a pensar no que eu iria falar, me veio a palavra desafio. E, realmente, assim, quando eu fiz essa timeline do que eu vou conversar com... do que a gente vai conversar aqui, realmente é algo muito... real a história de que nós somos, nós, enquanto jornalistas, somos desafiados a todo momento. principalmente agora. Agora eu noto que a gente é bem mais desafiado do que antes, por exemplo. Nessa minha timeline de 2016 para cá, foram frequentes os desafios e que eu tive junto com as pessoas pessoas que me estavam comigo, enfim. hora eu estava sozinho, hora tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, mas que eram constantes desafios. E o que eu quero mostrar é justamente isso, que em cada projeto, enquanto comunicação, a gente teve que se adaptar ao que estava em mais uso no momento, que é o que a comunicação realmente... É o grande desafio da comunicação hoje, né? Porque a gente está em frequente mudança, né? Eu quero mostrar um pouco de como foram essas adaptações que eu tive que fazer ao longo desse período que eu tive nesses três projetos. E eu dividi em três momentos. Eu fiz até uma espécie, uma brincadeira, assim, cada projeto, para mim, foi uma fase diferente. Então, para quem não me conhece ainda, eu estive no projeto do ProCase, o primeiro que eu assumi aqui na Paraíba, que era um projeto produtivo, em parceria com o governo do Estado. Eu assumi a assessoria de comunicação. Com um ano, eu fui para o CMA Internacional, que é um dos projetos de gestão do conhecimento do FIDA, que foi um desafio totalmente diferente do que eu já estava vindo fazendo no ProCase. E agora, há um ano, vai fazer um ano agora, eu também estou em outro projeto de gestão do conhecimento do FIDA, que é o AXAN. E como foram essas três fases que eu nomeei, assim? A primeira fase foi de estruturação, que foi a fase no projeto do ProCase. Mais uma vez, eu quero só dizer a vocês que, assim, quando eu comecei a preparar uma apresentação, eu digo, não, como eu não quero algo, assim, muito parecido com o que eu disse, já sei lá, eu não vou fazer uma palestra, se uma conversa, eu preferi não fazer uma apresentação e se mostrar alguns dos produtos, mostrar para que as pessoas que estejam aqui vejam o resultado que eu estou descrevendo e elas possam visualizar, assim, com mais clareza de como as coisas aconteceram nesse período, certo? É, como eu estava dizendo, a primeira fase foi a fase da estruturação, que foi no projeto ProCase. Giovanni, como assim fase de estruturação? Eu estou falando de fases de Giovanni enquanto assessor de comunicação desses projetos. Os projetos, eles já existiam, os projetos, eles têm suas características, mas eu nomeei, olhando para trás e vendo o que foi feito nesse processo de desafio, eu comecei minha fala aqui, eu comecei a falar com vocês. Então, no ProCase, foi uma estruturação e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Logo após, no CMA Internacional, o grande desafio foi a disseminação por conta de um vasto conteúdo que a gente, que começou-se a chegar e tinha muita coisa para se divulgar, porque os projetos do FIDA já estavam em curso. Eu iniciei em um dos projetos, que foi o ProCase, e ele estava em curso, mas a comunicação estava muito, ainda muito pequena, digamos assim. Aí veio essa fase da disseminação mesmo, que o meu grande desafio foi esse, que eu caracterizo no CMA Internacional, e agora no ProCase, eu costumo falar que o meu grande desafio são essas novas tecnologias, essa questão das redes sociais, que Geórgia muito bem falou na participação dela. Trazendo para o ProCase, por que a estruturação? Quando eu entrei, gente, na assessoria de comunicação, eu presumo que tem jornalistas aqui, e eu preparei essa minha fala justamente, claro, para que todos e todas possam compreender, mas, assim, se tiver algum jornalista, alguma jornalista, ou pessoas que trabalham com comunicação, vão superentender o drama, o meu drama, que eu vou descrever, mas, quando eu entrei no ProCase, o projeto já existia, e a comunicação estava caminhando, só que, quando começou o meu trabalho, como foi que eu recebi o projeto? O projeto não tinha nenhum site, ele não tinha nenhuma plataforma oficial dele, ele tinha apenas uma página no Facebook, que hora ela era atualizada ou não, e um grupo de WhatsApp. Esse era o que tinha para a Giovanni trabalhar numa assessoria que estava como se fosse reiniciando. Por isso que eu chamo, foi uma estruturação, porque eu tive que partir meio que do zero para, quando terminasse esse meu período no ProCase, eu tivesse entregado algo bem mais, algo bem, que as pessoas pudessem consumir esse conteúdo. Então, eu só tinha essa página do Facebook e o grupo do WhatsApp. Eu digo, então, qual é o meu desafio? Eu vou ter que me fazer dessas duas plataformas para fazer um projeto comunicacional. E, além disso, eu disse, mas vamos fazer um site? Não tem nenhum site. Tá, beleza, mas o projeto não tinha. E, à época, era um pouco que usual isso, eu escutei do projeto o quê? Não temos verba para fazer, contratar uma empresa para fazer um site. Aí eu digo, pronto, e agora? Como é que vai ser um processo comunicacional de que eu era cobrado pelo FIDA e pelo projeto para que as ações do projeto fossem disseminadas? E eu não queria apenas no Facebook e no grupo do WhatsApp. Então, foi quando eu me deparei com uma plataforma chamada Wix, que é uma plataforma grátis, que você constrói site. E eu acabei construindo o site do CMA, do CMA não, do ProCase, e, tipo, um, dois meses de trabalho sem nunca ter feito um trabalho semelhante, assim, eu não conhecia a plataforma. Mas eu fiz um site justamente para que eu pudesse agregá-lo ao Facebook e ao grupo de WhatsApp. Por quê? Com essa página no ar, eu quis fazer uma pedagogia do seguinte, vamos divulgar. Porque, às vezes, as ações eram feitas apenas, as ações eram feitas nos territórios do projeto e ficavam apenas nesse danado desse grupo do WhatsApp. E ficavam por lá mesmo. E eu notava que as pessoas não tinham, os técnicos e as técnicas, não tinham tanta empolgação de divulgar porque não saíam daquele clã, não saíam daquele grupo de WhatsApp. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como foi que o site, ele ficou construído a partir dessa questão do grupo do WhatsApp. Eu só peço que vocês me digam se vocês estão vendo o site do ProCase agora. Eu comecei aqui a... Está ok? Sim. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Essa página é a mesma página que a gente construiu lá em 2016. Eles só colocaram algumas outras coisas ao longo do tempo, mas o que eu queria mostrar era isso aqui. Isso aqui foi o que eu peguei o quê? Eu peguei o grupo do WhatsApp e trouxe para uma página na internet. Cada território, a estratégia foi essa. Eu digo, olha, cada território vai ter uma página. Se vocês continuarem colocando as ações de vocês no grupo do WhatsApp, que era o que eles comumente faziam, isso vai virar notícia e vai vir para a página de vocês. Ok? É fácil? É. Não foi. Eu continuei sem receber e o site entrou no ar, ficou aqui, mas praticamente nenhum conteúdo. Até que um desses territórios mandou. quando um mandou, virou a notícia. E eu fui de volta para o grupo do WhatsApp. E, ó, gente, já tem notícia aqui. Quando os outros territórios perceberam, viram que virava notícia, então eu não parei mais. Eles começaram a mandar as informações e é isso, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que o grande desafio que eu tinha e a única coisa que eu tinha na mão que era esse grupo do WhatsApp, o meu caminho que eu quis levar foi esse, eu vou fazer do desafio do meu aliado. E o grupo do WhatsApp acabou sendo um grande aliado para mim. E a gente ficou, normalmente, quase que diariamente, divulgando muitas das coisas do Procasa. Todos os dias tinha uma notícia, todos os dias tinha uma matéria, e isso ficou muito visível entre os outros projetos do FIDA na época, porque o Procasa passou a ser o único projeto que tinha site. E, a partir daí, nesse site, com esse site, com toda essa estrutura já pronta, a gente fez uma página de gênero justamente porque lá no grupo do WhatsApp as especialistas de gênero começaram a pedir também isso. Então, assim, a construção desse site foi o início de tudo para que, no meu caso, começasse a clarear o processo comunicacional que o FIDA estava nos cobrando. Eu falo de 2016. Em 2016, eram cinco projetos na carteira, nenhum tinha site, a maioria estava começando e a maioria também não tinha ainda verba destinada para a comunicação. Então, era um desafio para as pessoas, não estou dizendo apenas de mim, quando eu conversei com outras pessoas, os outros assessores e assessoras de comunicação dos outros projetos, eu ouvi essa mesma coisa. Foi um grande desafio para a gente, porque naquela época não tinha essa... Pelo menos no FIDA Brasil, e eu falo isso a partir de depoimentos, mesmo, como eu já falei, não tinha esse olhar muito da questão do... de financiar ações de comunicação. Então, essa ação que veio no Procase, ela abriu as portas para muitas coisas. Por isso que eu chamo de estruturação, porque para o meu trabalho que eu faço hoje, tudo que eu fiz lá na fase do Procase, muito, basicamente 80%, interfere no trabalho que eu faço hoje. Seria algo que eu considero muito, e eu fico muito feliz com essa... com essa ponte entre passado e o que eu estou fazendo agora. Terminou por aí no Procase? Não, a gente ainda fez um trabalho audiovisual, por quê? Eu comecei a perceber que os agricultores e as agricultoras gostavam de se ver nas redes sociais. Na época, a gente só tinha o Facebook, e o Facebook tinha uma abertura muito grande nas comunidades rurais. Já vi Instagram? Já. Só que o Instagram ainda estava muito tímido de participação entre os agricultores e agricultoras, mas o Facebook não. Então, quando eu postava uma foto de uma ação que lá o pessoal, os técnicos e as técnicas mandavam no grupo do WhatsApp, essa foto virava notícia, e essa notícia virava posta de Facebook, esse era o caminho. Quando essa foto chegava no Facebook, essa postagem, ela faz... Ela tinha um boom quando tinha algum agricultor ou alguma agricultora. Às vezes, quando tinha uma foto apenas de uma casa ou de um SAF, por exemplo, não tinha nada, mas quando tinha pessoas, eu notava que o engajamento era maior. Então, comecei a perceber que as pessoas... Eu disse, não, as pessoas gostam de se ver. Então, vamos por aí, para poder disseminar a rede social do ProCase. Então, foi quando a gente teve a ideia de fazer uma grande reportagem, e foi a primeira experiência audiovisual que eu tive nesse universo dos projetos do FIDA. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque essa experiência audiovisual, ela vem se consolidar muito nessa segunda fase que eu vou começar agora, que foi a do CMA Internacional, que é a fase da disseminação. Para mim, a disseminação de informação foi o maior desafio no meu período do CMA Internacional. e também do projeto como um todo. Porque o CMA, ele já existia, o CMA Internacional foi uma continuidade da primeira fase do CMA, que era o CMA, ele nasceu como, para ser um projeto de gestão do conhecimento. Então, só que, quando veio essa segunda fase, novamente, veio aquela história de que eu passei no ProCase. Não daquela forma. mas, assim, eu tinha um desafio de reestruturar um projeto que já existia, que era o CMA, ele tinha uma linha, só que o CMA Internacional, o FIDA queria de um tudo, noticiar tudo que a gente pudesse. E aí, assim, os territórios da época do ProCase, para mim, se transformaram nos projetos apoiados pelo FIDA. É por isso que, já sei até, que eu viajava muito, mas é porque eu tive que dar suporte aos cinco projetos através do CMA Internacional nesses processos comunicacionais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o site, ele tinha site? Tinha, mas tivemos que dar uma cara nova para o site. E, além do site que o CMA tinha, que eu tive que dar essa cara nova para o CMA Internacional, o CMA já tinha redes sociais também e um vasto material pedagógico. Ele teve uma, teve uma produção pedagógica muito boa, muito mesmo. Só que, nessa segunda fase, o meu desafio era pegar esse material pedagógico e dizer, ó, agricultor, ó, agricultora, isso existe. Ó, isso aqui aconteceu, isso acontece. Então, daí o meu segundo desafio que foi o dado de disseminação, fazer com que essas publicações, fazer com que esse material pedagógico chegasse da melhor maneira lá na ponta, né, porque, às vezes, ficava apenas no site, às vezes, ficava apenas entre a cúpula, o clã, as pessoas que trabalhavam que eram envolvidas nesse trabalho. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar a tela e a gente passou, deixa eu só compartilhar aqui, e a gente fez esse, o site do portal, o site do SEMI Internacional ficou com essa cara, totalmente noticiosa. A gente apelou mesmo pela notícia, fazendo com que tudo que já tinha sido feito e o que estava fazendo e o que iria fazer virasse notícia. Nessa mesma época, os grupos de WhatsApp, eles estavam bem mais, bem mais frequentes, então, a gente fazia, os links com as notícias eram o tempo inteiro a gente mandando. E se você perceber, está aqui na página dele, ele vem com bem mais conteúdo, mas sempre nessa questão, nessa vibe de noticiar, mais notícias aqui, mais conteúdos, notícias dos projetos do FIDA, isso aqui foi do CMA anterior, o CMA da primeira fase que a gente aproveitou, boas práticas, enfim, a gente fez um site que pudesse compilar todas essas informações que antes chegavam para nós. Deixa eu agora cancelar aqui para conversar mais, olhando mais para vocês. Então, a gente, com esse site, vamos noticiar, é o grande desafio. Só que como? De que forma? Como a gente poderia chegar dentro daquilo do audiovisual que eu expliquei no ProCasa, de que as pessoas gostavam de se ver? Então, no CMA, a gente fez um grande projeto audiovisual para que as pessoas pudessem se ver, os agricultores e agricultoras pudessem se ver e mostrar as suas ações. Eu comecei a perceber, gente, por mais que a gente noticie, se a gente não humanizar essas notícias, quem está na ponta não vai querer ver, quem está na ponta não vai querer consumir. E eu fui muito, como sou sertanejo, eu fui muito pela questão que o sertanejo trabalha, o sertanejo da zona rural trabalha o dia inteiro para quando chega a noite ver o repórter, não é nem o jornal, eles vão assistir o repórter. Então, vamos fazer vídeos semelhantes ao que ele vê no repórter, digamos assim, para que eles comecem a ter esse gosto em consumir esse conteúdo. Como eu disse, o desafio era disseminar, era fazer com que as pessoas consumissem conteúdos. E assim, a gente fez 25 reportagens, eu, inclusive, da minha experiência, como tem na minha bio, que o pessoal já falou, eu fui repórter, fui apresentador, então, eu visitei muitas comunidades, eu viajei por seis estados, gravando essas 25 reportagens, e eu não ia como assessor do CMA, quando eu chegava lá, eu dizia, eu sou um repórter, e eu estou aqui para fazer minha reportagem. Então, assim, essas 25 matérias foram perfeitas para esse trabalho que a gente estava fazendo. e depois disso, eu senti que aquele desafio da disseminação, a gente tinha achado o caminho, porque a partir dele, a partir desse audiovisual, foi que a gente fez um trabalho com as redes sociais que já estavam mais fortes, o Instagram do CMA Internacional, ele era bem mais forte, porque o Facebook, a gente sabe que ele perdeu um pouco da força, então, trechos dos vídeos, a gente, enfim, foi um trabalho muito satisfatório nessa questão do CMA Internacional, sendo que, ainda sem, ainda querendo mais algo, em uma das reuniões, a gente teve a ideia de, vamos expandir o público nessa questão do audiovisual, e a gente quis fazer uma nova linguagem, que a gente não tinha feito ainda, abandonou essa história da reportagem, e a gente fez o primeiro documentário que foi feito por um dos projetos de, projetos apoiados pelo FIDA, que a gente fez um doc de 25 minutos, um curta-metragem, que eu tenho aqui o trailer para mostrar para vocês, é um minuto e meio, só para que vocês percebam como ficou a diferença de linguagem, a gente já usava uma linguagem, que era a linguagem do repórter, era a linguagem da notícia, mas vamos expandir agora para essa linguagem cinematográfica, para que tanto as pessoas se vissem nesse estilo, nessa peça diferente, como também a gente fosse para públicos diferentes, colocar esse filme em festivais, na academia, para que outras pessoas, que não fossem apenas os agricultores, agricultoras, técnicos e técnicas vissem, mas também essa nova peça chegasse a esse outro público. Eu só peço que vocês, eu vou compartilhar, eu vou dar play aqui nele, eu só peço que, a minha dúvida é só a questão do som, certo? É preciso compartilhar com o som, Giovanni, talvez... Está aqui, eu só faço da play aqui no YouTube, mas no momento de compartilhar, tem uma... Embaixo, você precisará clicar compartilhar com o som. Certo, então deixa eu fazer isso aqui. Você abre a aba de compartilhamento, aí embaixo vai ter o... Ah, sim, pronto, beleza. Perfeito. Obrigado, José. Obrigado, José. Era todo mundo vizinho um do outro, tudo perto um do outro, era uma família só, era primo, irmão, sobrinho, era todo mundo junto. O talhado é formado de família. Eu nasci e me criei aqui. É, aí eu sofri muito. Eu tenho dez filhos, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, dez filhos que Deus me deu. Tinha mãe de família que às vezes passava o dia com fome e as crianças pedindo comer não tinham para dar. a minha mãe mesmo passou por isso. Ela trabalhava na Serra do Talhado e veio trabalhar aqui em Santa Luzia. Ninguém aqui fazia louça. Aí quando ela veio com a gente, aí foi que formou um forno aqui de lado, aí ela comprava a louça à gente e arrumava os compradores para comprar. E aí sempre a gente fazia para ela sem ter ninguém para comprar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Não, agora sim. Estou com o áudio, não? Ah, sim. Agora sim. Esse é o trailer do filme, que, assim, aquela ideia que a gente teve de atingir outros públicos, de fazer com que o processo comunicacional chegasse de diferentes maneiras, superfuncionou. Esse filme é um dos grandes orgulhos que eu tenho dessa minha trajetória, desses projetos. Ele foi lançado na cidade de Santa Luzia, foi feito um lançamento com o apoio da prefeitura, com todas as louceiras que a gente fala nesse filme, que a gente mostra a história delas. Enfim, a cidade parou para ver uma sessão de cinema feita por um projeto apoiado pelo FIDA, e isso foi muito gratificante. O filme foi escrito em alguns festivais e também está na página do CMA. Então, eu quis mostrar para vocês até aqui, para dizer que, como tudo que a gente foi fazendo do ProCase para o CMA, uma ideia do audiovisual, a gente sempre foi se adaptando para que a gente pudesse desenvolver diferentes peças e chegar nesses diferentes públicos. Aí chega no AXAM, que é... vou finalizar aqui mostrando um pouco da experiência do AXAM, que aí qual é a temática que eu falei? As novas tecnologias. O grande desafio hoje dos projetos apoiados pelo FIDA está justamente muito no que o Geórgia falou, em relação à rede social. Hoje em dia, o site não é mais a principal peça que você pode fazer, como foi na minha época do ProCase, ainda na metade pelo CMA. Agora, o site é bom? É. Só que tudo está na palma da nossa mão. Então, quando eu entrei em AXAM, foi o grande desafio. A primeira coisa que me foi pedida foi, vamos, mais uma vez, reformular o site. Então, eu passei pelo trabalho de reformulação do site do AXAM, só que com uma diferença. O caráter noticioso lá da época do CMA, eu notava que hoje já era uma outra coisa. Já era mais a questão voltada para a gestão do conhecimento mesmo, pegar publicações e fazer com que essas publicações cheguem ao público, sejam disseminadas, principalmente através das redes sociais. Fizemos a modificação no site, mas mesmo assim, para mim, ainda faltava algo. Não, tem algo que, no momento de hoje, agora, com tudo na palma da mão, a gente teria que modificar. Foi quando a gente teve a ideia para fazer o aplicativo do AXAM. Então, o aplicativo hoje, ele está na fase final do desenvolvimento, e vai ser um aplicativo que, ele tem uma característica muito de site, só que na linguagem de app e tudo naquela, na funcionalidade e navegabilidade de um aplicativo. Falar sobre isso aqui é chover no molhado, porque o Nestante é um sucesso, mas, assim, com esse, com essa vibe de site de notícias, site de gestão do conhecimento, coisas que a gente vê no computador, trazendo para a palma da mão, para o aplicativo, então, entre os projetos de doação do FIDA, foi um divisor de águas, e a gente está finalizando, claro, todo aquele processo de grupos de WhatsApp, de notícia, de falar com as parcerias, tudo ainda acontece, só que foi tudo uma crescente, antes era apenas no ProCase, e agora, com o AXAM, que são 12 parcerias, aqueles desafios, eles continuam, sendo que, o que eu queria dizer é que, enquanto comunicadores e comunicadoras, nós somos frequentemente desafiados, e essa é a lição aprendida que eu quero deixar aqui, é que a comunicação, ela tem que se adequar ao que está no momento, não adianta a gente querer dar uma perna maior do que a outra, mas a gente tem que estar linkado ao que está do nosso lado, e ter como desafio, e cumprir esse desafio, por isso que eu estou usando muito essa palavra, e as novas tecnologias, hoje, eu vejo que a gente tem que usar como aliadas mesmo, se a gente olhar e disser que a gente não consegue, enquanto jornalistas, não consegue tal, se adequar a tal tecnologia que esteja surgindo e que vão surgir outras, a gente vai ficar um pouco para trás, e o grande desafio mesmo, a grande perspectiva que eu acho daqui para frente, dos projetos do FIDA, dos projetos que vão surgir, que vão trabalhar com a questão social, questão da agricultura familiar, que é mais a nossa, a linha do FIDA, é a linguagem acessível, é essa desconstrução daquele jornalismo engessado, daquele jornalismo que já está em desuso há muito tempo. O grande desafio para a gente, enquanto comunicadores e comunicadoras, a partir dessas experiências que eu falei para vocês nos projetos do FIDA, é justamente a gente se desconstruir e o coloquial passar a ser a nossa linguagem padrão. Mas, claro, não, o coloquial é diferente de pitoresco, de algo mais, de informal demais. Mas esse coloquial, essa coisa do se ver, da gente gostar de se ver, da gente se identificar com o que a gente está vendo e lendo, esse é o grande desafio para a frente. Eu não sei para a frente se daqui eu vou chegar a um quarto projeto do FIDA, ingestando conhecimento, seja como for. Mas, se por acaso eu chegar, eu sei que eu deslubro esse próximo desafio dessa forma, essa desconstrução jornalística que a gente está tendo, que é imposta pelas redes sociais, que o Jorge falou muito bem, as redes sociais estão nos pedindo para a gente se desconstruir, tanto que no audiovisual, quando eu fui muito na linha do repórter, quando eu vi que não era mais, não, vamos nos desconstruir, porque as pessoas... a gente tem que perceber o que as pessoas gostam de se ver. Hoje, no Axan, está o aplicativo, porque eu sei que as pessoas gostam mais dessa experiência na palma da mão. O computador, principalmente a pandemia, o computador fez... a pandemia fez quando a gente tem muito... já olha para o computador com um pouco de preguiça, mas no smartphone, não. Então, a nossa perspectiva para frente, diante disso que eu já mostrei, é que a gente vai se desconstruir enquanto jornalistas para que essa informação chegue da melhor maneira e que a pessoa que lê aquela informação se veja naquele texto. Não adianta a gente fazer texto, foto e vídeo sem que o leitor, a leitora, não se veja. Então, espero que eu tenha sido claro. Tem muito mais coisa para mostrar. Algumas eu não mostrei mais por conta do tempo, mas eu agradeço muito essa oportunidade que vocês me deram. quando eu fui fazer esse roteiro que eu segui aqui, eu vi um filme, passou um filme na minha cabeça de tudo isso, um pouco do que eu mostrei para vocês e de como foi bom esse processo, de como está sendo bom. Muito obrigado, Jessé, muito obrigado a todos e todas vocês. Obrigado.